É basicamente isso, e tem tratamento. E os tratamentos oferecidos hoje em dia são eficazes para esse tipo de transtorno. Que se chama, inclusive, transtorno de estresse pós-traumático. Eu posso agora? Ah, agora eu vou falar. Eu fui três vezes, ele voltou, mas tudo bem, né? Tudo bem, muito bom, eu gostei de ver. Já me senti um pouco melhor, né? Vou tentar ir pra praia amanhã, pisar em umas pedras. Mas isso é bom, Lucas? Você tentar enfrentar esse trauma? Será que isso... Claro que essas perguntas de gente que não sabe de nada, né? Será que isso é bom? A gente sabe que nada é geral, né? Nada serve pra todo mundo. Mas essa coisa de dizer assim, é sempre o conselho do amigo. Mas, rapaz, você tem que enfrentar esse trauma sempre. Se isso é bom. Sim, é. O tratamento é basicamente a gente tentar achar uma forma de lidar com esse trauma. Tentar usar da linguagem do paciente, da vivência do paciente pra estar lidando com esse trauma. Mas, assim, é muito provável que as pessoas que têm estresse pós-traumático, elas não conseguem achar esse caminho de volta, né? Pra lidar com aquilo. Já que elas não conseguiram lidar com aquilo de forma funcional. Ou seja, que funcione pra vida dela acontecer normalmente, no momento que aconteceu, né? Que é o momento de estresse. Menino, eu tô mais calmo agora mesmo. Tô entendendo tanta coisa, gente. E com isso, né? Eu quero dizer pra vocês que a gente abre aqui, nesse momento, um novo quadro dentro da Vios. É isso mesmo. Um novo quadro onde a gente vai poder fazer isso. Mas isso no ano que vem. É isso mesmo. A gente vai ter o dia 23, o nosso programa especial de Natal. Mas você já pode começar mandando pra vocêver.vios.tv.br O quadro Traga o Seu Trauma. É isso mesmo. Traga o Seu Trauma pra cá. E a gente vai discutir sobre eles. É isso mesmo. Você manda o Seu Trauma pra cá. E a gente vai conversar um pouquinho. Eu vou trazer alguns psicólogos, né? Lucas e tal. Você manda se você tiver um, tiver dois, tiver três. Se sua vida for um trauma, você manda tudo pra cá. Manda uma historinha, um livro seu. E a gente vai tentar discutir isso aqui. Lucas, muito obrigado. Obrigado a você. Eu quero que você... Lucas, né? Ele é psicólogo, mas ele é um artista. Porque, né? De artista e louco, todo mundo tem um porco, não é verdade? Então, ele vai pegar o seu instrumento de trabalho. É o seu outro instrumento de trabalho que está aqui. Ele é mais conhecido... É Lucas Castro, tá? Mas é mais conhecido como Lucas do Pandeiro. Vocês vão entender por quê. Porque ele vai finalizar o nosso programa hoje, mostrando o que ele sabe fazer aqui. E vocês, gente? Muito obrigado, né? Esse foi um dos programas mais loucos. Eu não sei se é porque Lucas esteve aqui hoje. Mas esse foi um dos programas mais loucos de todos os tempos. Onde esse estúdio aqui foi uma loucura total. Mas vocês estão aqui para acompanhar tudo isso. Vocês que estão aí vão ver tudo isso sempre. Aqui ninguém esconde nada, rapaz. Isso aqui é feito independentemente de qualquer coisa. É... E a gente tem um último quadro especialíssimo para mostrar para vocês antes de acabar o programa. Que foi a cobertura que nós fizemos na coisa de Jackson Costa. Calma, calma, calma. É, nós fomos no domingo no TCA. Um projeto fenomenal feito pelo TCA. E agora nós vamos rodar para vocês a cobertura da coisa. A coisa de Jackson Costa. Fique ligado. E agora nós vamos rodar para vocês. Obrigado. 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 Obrigado.